Vamos cuidar melhor do nosso coração, da nossa saúde, vamos nos alimentar bem. Esse é o convite que o Mulheres faz pra você agora, convidando a participar desse bate-papo com o doutor Marcelo Cantarelli, que tá com a gente hoje, que é cardiologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Bem-vindo, mais uma vez, mulheres. Tudo bem? Tudo bem, gente. Ótimo ano pra você, viu? Pra você também. Obrigada. Vamos falar de coração, que tem tudo a ver com esse assunto, né, que a gente vai falar agora, afinal, na verdade, o colesterol tem tudo a ver com a saúde do coração. E a gente vai tentar desmistificar um pouco mais o que é esse tal do colesterol e por que ele tem tudo a ver com o coração. Exatamente. O colesterol, na verdade, ele é um álcool que se encontra dissolvido dentro das gorduras. E ele é exclusivo do reino animal. E ele é importante pro nosso organismo, é importante, tanto que o nosso organismo, ele fabrica colesterol. A gente fabrica, uma pessoa de 60 quilos, uma grama e 200 miligramas de colesterol por dia. Quem exatamente fabrica? E isso é bastante. Quem fabrica é o fígado. O fígado. E por quê? Porque o colesterol, ele é necessário pra parede das nossas células, pro nosso crescimento, pra alguns hormônios, hormônios sexuais, por exemplo, pra fabricação da vitamina D e da bile. Entretanto, quando ele tá em excesso no organismo, o colesterol livre, é que acontecem os problemas pro coração. Hum, mas aí existe aquela história que a gente sempre ouve falar, que existe o colesterol ruim e o colesterol bom. O tal do HDL e do LDL, é isso? Isso. O colesterol bom, que é o HDL, ele tem uma função de eliminar do organismo o excesso do colesterol ruim, que é o LDL. Esse colesterol ruim, em excesso na circulação, ele deposita na parede dos vasos, como se fosse uma sujeira que vai entupindo o encanamento, tá certo? E vai formando, então, aquelas placas, que são chamadas ateromas, que são as placas de gordura, que quando crescem ou quando se rompem, provocam alterações, por exemplo, infarto agudo de miocárdio ou o derrame cerebral, se for em alguma artéria da cabeça. Então, a gente precisa sempre se preocupar em ingerir alimentos que tenham maior quantidade de HDL possível, pra equilibrar esse LDL que pode estar no organismo ou não? Isso. Também existem alimentos que provocam aumento do HDL, existem não alimentos, a atividade física é a melhor coisa pra aumentar o HDL. É mesmo? Exatamente. E, obviamente, existem alimentos que tem pouco LDL e colesterol ou não tem colesterol e tem aqueles ruins, que tem o excesso de LDL e colesterol ou que quando entra no organismo, aumenta a fabricação desse colesterol ruim. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai pra mesa pra mostrar que alimentos são esses, pra dar dicas muito importantes pro seu dia a dia. Mas antes a gente vai pros mitos e verdades, vamos lá? Vamos pro telão? Colesterol é sinônimo de problema. Na verdade, é aquilo que eu falei, ele é um problema quando tá em excesso. Então, a gente pode dizer que é um sinal de problema quando você fala, olha, eu tenho colesterol alto, então é sinal de problema. Então, a gente pode dizer que nesse caso é verdade ou é mito? É verdade. É verdade. Ok. Vamos pro segundo mito ou verdade? Na verdade, o colesterol, então, como você explicou, é sinal de problema quando o LDL está em excesso no organismo, é isso? Isso. Quando o colesterol está em excesso, o colesterol é em excesso, ele vai aumentar a fabricação de placas de gordura. Tá. Aí é um problema nesse caso. Exatamente. Tá certo. Vamos lá pro próximo, então. A gente colocou na tela aí. A prática de atividades físicas ajuda a controlar as taxas de colesterol. Aquilo que eu falei. Atividade física aumenta o colesterol bom, que ajuda a eliminar o colesterol ruim. Então, quem faz atividade física tem o HDL alto e o LDL baixo. A atividade física é um remédio pra colesterol. Então, nesse caso, verdade, é isso? Exatamente. Tá certo. Vamos pro próximo? O colesterol alto pode ter fatores genéticos. Mito ou verdade? Sim, isso é verdade. Verdade? Porque o colesterol alto, veja bem, apenas 30% do colesterol que nós temos vem da alimentação. 70% o nosso organismo fabrica. Algumas pessoas fabricam mais colesterol do que precisam, por problemas genéticos. Então, existe a questão genética. Algumas doenças levam também a fabricação aumentada do colesterol. Como diabetes, por exemplo, e um mau funcionamento da tireoide. E existe a terceira outra razão, que é o excesso do colesterol que vem da alimentação. Apesar de ser apenas 30% que vem da alimentação, se você come muita coisa com muito colesterol, chega um ponto que perde seu equilíbrio, o organismo não consegue eliminar esse excesso e ele vai se depositar nas suas artérias. Tá. Então, nesse caso, verdade, dependendo do fator, né? Vamos dar uma olhada no próximo, mito ou verdade? O ovo é o grande vilão do colesterol alto. É, isso é um mito. Na verdade, o colesterol, por ser importante para o crescimento das células, ele existe na gema do ovo. Por quê? Vai crescer um pintinho, um frango aí do ovo, tá certo? É de origem animal, como você falou. Então, existe muito colesterol. É um dos alimentos que tem mais colesterol na gema. Entretanto, você vai ter o quê? 200 miligramas de colesterol. E se você se alimentar com um ou dois ovos por dia, isso não vai aumentar o teu colesterol. É lógico que a resposta do teu organismo ao alimento que tem colesterol é uma coisa individual. Então, quando a gente faz pesquisa com alimentos, você tem que pegar uma grande população. E se você pegar essa população que tem uma alimentação uniforme e aumentar a oferta de colesterol, alguns vão responder aumentando bastante colesterol. Outros, não vai mudar nada. Outros, vai aumentar um pouco. Isso depende muito da questão individual. Então, via de regra geral, o ovo não vai fazer mal se você consumir dentro do limite que é o habitual. É lógico, se você comer ovo em excesso, ou aqueles doces que são feitos com gema de ovo em excesso, pode ser que aí desequilibre essa questão do teu colesterol. Mas não é uma coisa que a pessoa faça todos os dias, né? Isso. Então, o ovo não é o vilão, porque não é proibido o ovo, como a gente já escutou várias vezes. Hoje em dia, não é. Ele foi inocentado, na verdade, né, doutor? Porque ele foi vilão há um tempo atrás. Eu me lembro, né, alguns anos atrás, a gente ouvia falar que o ovo era um grande vilão do colesterol, que ia fazer mal pro coração, etc, etc. E agora ele tá bonzinho, tá legal. Exatamente. Ele tem nutrientes muito importantes. Ele tem proteínas de alto valor biológico, ele tem substâncias que melhoram a memória. Então, ele é importante na alimentação. Além de ser delicioso, né? Importante no preparo de muitos pratos também. Então, nesse caso, o mito. O ovo está inocentado aí nessa história toda. Vamos dar uma olhada no próximo mito ou verdade? Fibras ajudam a baixar o colesterol. Mito ou verdade? Isso é verdade. As fibras, elas têm uma ação muito importante, porque a eliminação do nosso excesso de colesterol se faz através do intestino. As fibras aumentam a formação do bolo fecal e elas praticamente arrastam o colesterol que tá excedente no intestino pra fora. Elas melhoram o tranço, então ajuda a eliminar a eliminação. Exatamente, diminui a absorção do colesterol pro nosso sangue e que vai se depositar. Então, a fibra, ela é importante nesse sentido. Tá, pra ajudar a eliminar o colesterol ruim, então, do organismo. Exatamente. Tá bom. E aí, consequentemente, melhora outras situações também. As pessoas que são constipadas também ajudam aí a ter uma vida muito melhor, né? Perfeito. Por isso que fibra é uma coisa importante, que tem que ter no nosso dia a dia na alimentação. Tá certo. Verdade, então. As fibras ajudam em muito e devem ser consumidas aí. Quanto mais, melhor. Vamos pro próximo? Obesos ou pessoas acima do peso terão sempre um alto índice do colesterol ruim. Mito ou verdade? Isso é um mito. Mito. É um mito porque não é uma relação direta com o peso, e sim com aquilo com que você se alimenta. Então, nós temos pessoas que têm um índice de massa corpórea normal, pessoas que são magras, tá certo? E que têm um colesterol alto, porque se alimentam de uma taxa maior de gordura saturada, independente de serem obesos ou não. E existem pessoas obesas que têm o metabolismo do colesterol normal, apesar de serem obesas. Então, não existe essa relação direta. É óbvio que a obesidade, ela vai arrastar algumas outras coisas. Vai trazer a pressão alta e vai trazer diabetes. E o diabetes pode trazer aí o aumento do colesterol. Então, ser obeso não é legal. Entretanto, não existe essa questão. Você vê um obeso e fala, ah, ele tem colesterol alto. Pode ser que não. Pode ser que ainda não. Tá. Vamos dar uma olhada no próximo, então? O consumo moderado de vinho tinto é aliado para o controle do colesterol. Isso é uma verdade. Não só o vinho tinto, que é ótimo, tá certo? Mas o suco de uva e as frutas vermelhas. Então, essa questão de ter o vermelho na fruta, o vermelho do vinho, da uva tinta, é porque essas frutas, elas contêm uma substância chamada resveratrol. E o resveratrol, ele ajuda no metabolismo do colesterol, diminuindo o LDL e colesterol, aumentando um pouco o HDL e colesterol. Então, além disso, eles têm uma ação sobre a circulação, favorecendo ou dificultando, favorecendo a circulação do sangue, dificultando a formação daquelas placas de colesterol, aquelas placas de gordura. Então, o vinho, ele é um ótimo aliado, assim como o suco de uva, das pessoas que não têm ou não querem, tá certo? Tomar vinho por questão do álcool. E é lógico, outra questão, moderação. Como é uma bebida alcoólica, não se deve tomar uma garrafa de vinho, tá certo? Uma taça por dia é legal. Uma taça é suficiente. Tá, pra esse controle, inclusive, pra essa prevenção. Exatamente, pro controle do colesterol. Você falou das frutas vermelhas também, estendendo aí pra essa questão do resveratrol, a gente pode estender pra legume, por exemplo, no caso, beterraba, ou não? Não, não existe essa extensão pra alguns legumes. É que a gente falou sobre cores dos alimentos ontem, né? Mas as frutas vermelhas... Aqui no programa, então eu gostaria de saber se a gente pode estender pra outros alimentos vermelhos também. E é importante dizer que o resveratrol, por exemplo, ele tá mais na casca do que no interior da fruta. Então, por exemplo, jabuticaba, né? Jabuticaba, normalmente a gente costuma jogar fora a casca. Aquela casca da jabuticaba é extremamente rica em resveratrol, até mais que a uva. Então, se alguém quiser encarar aí uma casca de jabuticaba, é uma boa pro coração. E vamos saber como fazer uma mesa saudável pra gente cuidar sempre do nosso coração? Vamos lá, doutor? Doutor Marcelo, eu sei que a gente normalmente faz uma mesa assim, um lado bonzinho, um lado do mal, né? Exato. E aí tem no meio, a gente fica uns alimentos assim que estão ali, que estão no meio do caminho e tudo mais. A gente consegue chegar à conclusão, pelo que você colocou aqui, que o lado direito é o lado do bem. Mas vamos começar falando, primeiro, dos que podem complicar a saúde do nosso coração. Justamente por quê? Porque tem excesso de gordura, é isso? Exato. O grande problema é que existe a gordura ruim, a gordura saturada. A gordura saturada, que vem dos triglicérides, nós temos colesterol dentro dessa gordura saturada. E a gordura saturada em excesso vai aumentar os níveis de colesterol, vai aumentar a formação de placas de gordura. Como a gente comentou que o colesterol, ele é exclusivo do reino animal, então a gente vai ver nas carnes, tá certo? E derivados do leite, aqui nós temos creme de leite e manteiga, e o ovo. Então, esses objetos, esses alimentos, eles vão ter colesterol. Esses alimentos em especial, como as carnes, carne gordurosa, os embutidos, a manteiga e o creme de leite, eles têm uma quantidade maior de gordura saturada, que vai ajudar na formação do LDL colesterol, do colesterol ruim. Então, a gente pode fazer algumas substituições? Tudo bem. A manteiga pode ser substituída por uma margarina? Pode ser. A margarina é melhor do que a manteiga nesse sentido? E a margarina, nesse sentido, ela é melhor. Nesse sentido, tá. A gente tem que tomar cuidado com a composição de margarina. Por quê? Porque existe um outro tipo de gordura, que na verdade vai estar aqui, que é a gordura trans. A gordura trans, ela é específica dos luminantes, especialmente do boi. Entretanto, ela vai estar em uma quantidade muito pequena no leite e na carne. Mas ela vai estar em uma quantidade muito grande em alguns alimentos que são usados com gordura vegetal hidrogenada. Que é um processo de industrialização para deixar os alimentos mais crocantes, como as bolachas recheadas, alguns salgadinhos, etc. Então, a gordura vegetal hidrogenada também ajuda na formação dessas placas de gordura. O pior é que, além de aumentar a colesterol, eles têm uma ação lesiva direto sobre a parede das artérias, independente do mecanismo de colesterol. Então, a gordura trans é a pior que existe, tá certo? Tanto que ela deve ser banida. É importante olhar os rótulos. É difícil hoje você encontrar alguma coisa que tenha gordura trans. É, difícil encontrar, mas eles deram uma disfarçada na gordura trans também, dependendo da embalagem, né? Então, o salgadinho fica para lembrar da questão da gordura trans. Aqui das gorduras saturadas, então, desse lado, seriam os alimentos ruins. É óbvio que ninguém vai deixar de comer uma carne, mas prepare a carne sem a gordura. Elimine ou reduza a tua alimentação de carnes gorduras. Ah, nunca mais vou no churrasco. Não, não é assim, mas você não vai comer churrasco todo dia, tá certo? O segredo é a moderação. Tanto que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que você tenha 30% do seu valor calórico diário de gorduras. Entretanto, desses 30%, a grande maioria tem que ser de gorduras saudáveis. E aí, a gente vai para o outro lado. Então, aqui nós temos castanhas, tá certo? Que são as nozes. E nós temos aqui os peixes e as leguminosas. Esses alimentos, eles vão ter gorduras insaturadas, monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Gorduras poliinsaturadas e principalmente a monoinsaturada aqui no azeite. É um tipo de gordura diferente em que ela vai ajudar o metabolismo do colesterol e não piorar. Então, ela não vai aumentar o LDL, pode aumentar um pouco o HDL, no caso do azeite. Mas, mais importante, ele não vai levar a formação daquelas placas de gordura. Então, só para eu entender direitinho essa questão da produção do colesterol. Quem produz é o nosso organismo, você falou que é o fígado. Os alimentos, eles vão dizer para o nosso fígado, tenta traduzir de um jeito bem simplório, dizer para o nosso fígado se eles vão produzir o colesterol ruim ou o colesterol bom. É assim que funciona? O fígado produz os dois. Exatamente. Eles vão regular essa fabricação do colesterol. E eles vão, na verdade, ajudar a deixar em excesso o colesterol ou vão ajudar na eliminação do colesterol que está em excesso. Então, isso é bastante importante. Então, esses alimentos aqui que eu coloquei, eles têm a gordura poliinsaturada ou monoinsaturada, junto com o salmão. Porque, apesar de ser animal, os peixes, eles têm, inversamente aos outros animais, eles vão ter ricos, vão ser ricos em gorduras mono e poliinsaturadas. Precisamente poliinsaturadas. Quais são as poliinsaturadas? Uma delas é o ômega 3. Como você tem o ômega 9, ômega 6, todas elas muito importantes para a melhoria do nosso metabolismo do colesterol. Por isso que a gente sempre diz que é a gordura do bem. Exatamente. E aí, faltaram algumas coisinhas aqui. Antes de você falar desses que estão aí mais ou menos, eu queria entender a cenoura e o alface. Por que que eles estão aqui? Por serem saudáveis ou eles também vão ter alguma coisa? Isso. Tanto cenoura, frutas, legumes e os vegetais. Eles não têm colesterol. E são neutros nessa questão? É, eles não têm. Eles têm fitoesteróis. É um outro tipo de esteroide, um outro tipo de colesterol. O fitoesterol na nossa alimentação, quando a gente ingere fitoesteróis, eles vão ajudar na eliminação do colesterol ruim. Também, nessaquela eliminação intestinal, nessa troca do colesterol. Então, eles são importantes. Então, via de regra, legumes e verduras não têm colesterol. O que vai ter são os derivados do reino animal. Mas eles também ajudam a eliminar aquele... Exatamente. Então... São benéficos, são alimentos funcionais. E por isso que a gente sempre bate nessa tecla, e eu acho uma tecla muito importante da gente sempre falar sobre ela. Equilíbrio. Se você gosta de comer carne, se você, de vez em quando, dá aquela saída da curva, come um salgadinho, come as coisas crocantes que tem essa gordura ruim e tudo mais, precisa, sim, fazer uso e abuso de toda essa turma aqui, pra justamente conseguir esse equilíbrio, né? Exatamente. É a história do prato colorido. Quanto mais colorido, melhor. E outra, você lembrar que essa parte aqui tem que ser 30% aqui da sua alimentação. Lógico, carne, leite, ovos, é importante pra proteína e proteína. Tem outras coisas importantes, né? Sim, mas nós podemos substituir, por exemplo, o creme de leite por um creme de leite light, com menos gordura. A manteiga por margarina, por exemplo. Ah, e a questão, o que o chocolate tá fazendo aqui? Todo mundo curioso com o chocolate. É bom ou é ruim e tudo mais. O chocolate, ele tem uma substância, o cacau, que também ele tem substâncias antioxidantes, tá certo? Que diminuem a ação nociva do colesterol no nosso organismo. Então, é bom o chocolate. Entretanto, não pode ser um chocolate fabricado com muita gordura hidrogenada. Então, é importante ver a fabricação disso. Mais importante é que tenha mais cacau. Então, o chocolate, quanto mais escuro, mais saudável vai ser pro nosso organismo. Então, vamos colocar os 50% pra cima, é o melhor pra ser consumido. Exatamente. Então, mais ou menos isso. Quer dizer, quanto mais você tiver cacau naquela barrinha, melhor. E óbvio... A gente começar a ler embalagem é muito importante também, né, doutor? É, é muito importante a gente entender essa questão da composição dos alimentos. Porque, infelizmente, a nossa alimentação hoje em dia tá sendo feita de muitos produtos industrializados. Então, a gente precisa realmente começar a entender o que diz as embalagens e o que aquela substância vai fazer de bom ou de ruim pro nosso organismo, justamente pra conseguir esse equilíbrio, né? Exatamente. E falando em equilíbrio, a gente tem que ter também um equilíbrio em açúcar e sal, além da gordura. Tá. Então, o excesso de sal sempre é ruim. Então, o excesso de sal sempre vem aqui com os embutidos, carnes, principalmente pacientes hipertensos. Fogadinhos também. E o excesso de açúcar que acaba acompanhando doces, são feitos à base de ovos e creme em leite, é ruim pra quem tem diabetes, tá certo? Então, o açúcar industrializado, ele é ruim, assim como o sal. Então, a regra básica é, diversifique a alimentação e evite os excessos. Com isso, você vai caminhar muito bem. Tá certo. Vamos lá pras dúvidas das pessoas em casa? Vamos voltar pro telão aqui? Primeira pergunta é da Paula Pires. Meu filho tem 7 anos, come muitos alimentos gordurosos e é bem gordinho. Estou preocupada com a saúde dele. Crianças também podem ter colesterol alto, como os adultos? Também. Então, ela tem que começar a se preocupar. Na verdade, muito distúrbio alimentar do colesterol começa na infância. Essas placas de gordura que vão entupir as nossas artérias, elas começam a formar bem insidiosas, devagarinho, lá na infância, na adolescência. E, obviamente, vão causar problema depois dos 30 anos, é isso que acontece. Então, o mais importante é que se você criar um hábito saudável na infância, tudo pro adulto vai ficar mais fácil. É difícil a gente pegar um adulto agora com 40, 50 anos e mudar completamente a alimentação dele, se ele tem uma alimentação rica em gordura e se é um indivíduo sedentário que não faz atividade física. Agora, se a alimentação na sua casa é saudável, seu filho faz atividade física, isso vai ficar muito mais fácil lá na frente. Então, eu acho que o controle do peso é importante. É lógico que, pra criança, é importante ter a gordura pro crescimento, tá certo? Não precisa ser radical, mas precisa ficar de olho e ensinar o que é saudável pra ele desde já. Realmente, os pais precisam entender, né? Que esse legado que eles vão deixar pros filhos, ele vai perdurar por toda a vida. E é isso, justamente como você falou, que vai dizer a qualidade de vida que esse adulto vai ter, né? O aprendizado que ele tá tendo na infância, em termos de hábito alimentar. Tá certo. Vamos lá pro próximo? Comer soja e alimentos que contém soja ajudam a diminuir o colesterol? Lilian Gomes, obrigada pela pergunta. Sim. Na verdade, a soja e o óleo de soja, que são os óleos vegetais, os óleos vegetais são bons porque tem gordura mona insaturada. Então, você ter uma alimentação com leguminosas, com feijão, com soja, com lentilha, isso tem fibra, isso tem fitoesterol, isso vai ajudar no metabolismo do colesterol. Sozinho não vai reduzir. Ou seja, a gente tem alimentos que são funcionais e que ajudam a reduzir o colesterol. Além da alimentação, é importante dizer o seguinte, só a alimentação não vai mudar muito a sua vida. Você tem que ter hábitos saudáveis. É atividade física, o controle do peso, quer dizer, é uma tríade, controle do peso, atividade física, regular, aeróbica, diária, e a alimentação para a gente poder ter um efeito legal. Tá certo. Agora, essa gordura que você comentou, que já na infância começa a se depositar, dependendo, claro, da dieta da criança, já começa a se depositar na parede dos vasos, ela acompanha a gente ao longo da vida? Ela jamais vai sair dali? Ou dependendo da alimentação, se a pessoa conseguir fazer uma alimentação saudável, ela consegue fazer uma limpeza dessas vezes, dessas artérias? Essas placas na infância, elas são praticamente insidiosas, ou quase que invisíveis, se a gente colocar assim. E elas vão crescer se a gente não mudar esse hábito de vida, esse crescimento principalmente vai acontecer na fase adulta. A regressão dessas placas, ela ocorre, ocorre, mas de maneira muito, muito discreta. Os estudos mostram que a redução é extremamente pequena. O que a gente vai conseguir fazer é que esse processo se estabilize, fique, não cresça e que não cause problema lá na frente. Tá, mas sair ela não sai. Mas sair não sai. Uma vez que ela encostou ali, ela gostou e vai morar ali pra sempre. Exatamente. Pois é, por isso que a gente tem que atentar pra isso sempre. Vamos ver mais uma pergunta? Lúcia Alves quer saber o seguinte. Tenho colesterol alto, preciso tomar medicamento ou apenas controlando a alimentação melhora? A alimentação sempre melhora. Entretanto, como a gente comentou no início, se o colesterol alto não é só per erro de alimentação, se houver uma causa genética, por exemplo, você vai precisar de medicamento pra tratar isso. Porque o teu organismo fabrica o colesterol em excesso. Então, muitas das vezes, o medicamento é necessário quando só a alimentação não resolve. E principalmente quando você tem o colesterol alto, secundário a outras doenças ou de natureza genética. Tá certo, então. Obrigada, Lúcia, pela sua pergunta. Agradeço também ao doutor Marcelo Cantarelli, que esteve com a gente hoje, tirando essas dúvidas a respeito de colesterol, alimentação, como ter um coração mais saudável. Vamos, sim, cuidar do nosso coração, né? Afinal de contas, tá aí a nossa saúde, nosso bem mais precioso, como a gente sempre diz, né doutor? Sim, eu que agradeço o espaço pra dar informação. Quem quiser mais informações sobre esse assunto e também sobre saúde do coração, tem o site coraçãoalerta.com.br, que é a campanha Coração Alerta, a iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, e que traz informações confiáveis. Hoje a gente tem muita informação, mas o mais difícil é confiável, tá certo? Pra que você possa aí guiar uma alimentação melhor, atividade melhor e cuidar do seu coração. Como é que chama o site, então? Coraçãoalerta.com.br Entra no site, no Facebook, Twitter, Instagram, compartilha, quanto mais gente tiver acesso à informação, melhor. Fazendo contato também com o doutor Marcelo Cantarelli, pode acessar o site grupoangiocardio.com.br grupoangiocardio.com.br Doutor Marcelo Cantarelli, obrigada mais uma vez. Ele que é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.